Boa noite pessoal Vai começar a quadrilha resgate 2011 mais uma vez Pra honra e glória do Senhor, amém? Amém Glória a Deus Queridos compadres Os venho falar de uma história que veio pra salvar Conhecido como Messias Filho de Deus Pai, o Salvador, o verbo que se fez carne Aquele que era que é e sempre será Se é filho de Maria, seu padrasto era José Nasceu numa estrebaria, certamente de outra forma não seria E com uma estrelaguinha presenteada seria Mas o menino cresceu pra glória do nosso Deus Jesus Cristo escolheu pra fazer parte da pregação Doze homens diferentes de tudo quanto é rincão Cada qual desse citado Antes de ser elecionado tinha uma profissão Eu começo a relação com Pedro Simão chamado da igreja futura líder Pescador lembrado Por temer a água nas águas E o qual alguns tem mágoa de ter Cristo negado Seu irmão foi convocado pra entregar a lista Também era pescador, uma ocupação bem vista Mas antes do Salvador André era seguidor de um tal João Batista Tinha João Evangelista Filho de Zebedeu Seu ofício era pesca, grande obra escreveu Pois o testamento novo O velho evangelho do povo pode crer Foi texto seu Outro também atendeu a lista, pedido Nazareno Mande João Tiago, maior Não um pequeno Mas um pescador no rol Pregava na chuva e no sol Inclusive no sereno Aleluia Tiago Menor tão pleno Daquela cristã doutrina Acreditava na palavra e a todos ensina Tinha sido agricultor Mas tornou-se um pregador daquela fé que dissemina Seu irmão tinha pucina Propagaram os tais conceitos Falam de Felipe De Levi Mateus Que foi um desses eleitos Cobradora de impostos Passou a fitar os rostos Para levar esses preceitos De todo esse sujeito Não se sabe o que fazia Aquele que por Felipe naquele tempo atendia Mas se tem uma certeza É que ele fazia defesa daquilo que pregaria Teve um que duvidaria Porque não estava presente na ressurreição de Cristo Tomé nisto não foi crente Esse carpintreiro outrora Só acreditou na hora Que apareceu na sua frente Este aqui foi indecente Do seu mestre e delator Desoureiro dos apóstolos E um grande malfeitor Judas Iscariote Sucumbiu por os pacotes de dinheiro Que horror O charado traidor Mexia com a agricultura Judas Iscariote foi assim Importante essa figura Era primo de Jesus Com de modo se conduz Alma dedicada e pura E está lá na escritura Que Bartolomeu fez parte dos amigos do Senhor Difundindo a fé de Sarte Para alguns Natanael Falou das coisas do céu E levantou esse estandarte Em mais um Cristo reparte a tarefa de expansão Das ideias e das teses vindas do coração Convidou um tal Zelote Atente para o nome Note Eis aqui outro Simão E eu faço aqui a conclusão Mas uma coisa ressalto Falei dos doze primeiros seis E na verdade não lhes falto Mas se outras vieram eu digo sim Para não ter nenhum perigo de aqui Parecer em caldo Esse é um poema do nosso querido Nordestino Servo do Senhor com certeza Gerson Brito E vamos chamar as lindas moças Que tem na raia da resgate Para fazer companhia aos nossos discípulos Aplauda essas mulheres São amado, honrada, guerreira Ungida, compradas com sangue Temida, escolhida do Senhor Aleluia Já está formada a quadrilha resgate dos meus anos E despediu E despediu Cumprimentou Aqui na raia da resgate as damas Cumprimenta os cavaleiros Mas os cavaleiros também cumprimentam as damas E quem foi que disse pra você que crente não dança a quadrilha Espinha só aqui Olha daqui E aí Ô pessoal Ô pessoal Ô pessoal Sou quadrilheiro, quadrilheiro, eu sei que sou Ô pessoal Ô pessoal Abriu o quadrilha É, dança a quadrilha Aqui é que é legal Ô pessoal Ei, tchau E se casou É, dança a quadrilha Aqui é que é legal Que é legal Tua Anê, 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 anê Ainê, anê São O comunhão Teu bekommen Ó Ó Desfocada Ó Ó povo bonito Olha a cabecinha dele É nordestina Com certeza Ô pessoal Ô pessoal É assim Abre o padrinho Oh, gente Quem disse pra você aqui essa noite Que creio que não dança forró Dá uma olhada isso aqui Abre o forró Oh, Deus do céu Dança forró Aqui é carregal Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Arriba, arriba, arriba O goleiro, Deus do céu Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Aleluia Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Ele é o caminho da verdade Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Alegrão de roda E o caracol da gol E o caracol E o caracol E o caracol E o caracol Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Anima, anima, animação A grande roda E o caracol Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu Oh, Deus do céu E o caracol Eita 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 Se está de flor Aqui é que é legal Se você é consciente Ei, tchau Ei, tchau Ô, pessoal Ô, gente Ô, pessoal Eu também Ei, tchau Ei, tchau Ô, doce, água, brilha Aqui é que é legal A grande roda Abre o quadrilho Ô, pessoal Ô, pessoal Nós da Resgate Vida Acreditamos que Jesus é o dono desse arraia A alegria que tem sido derramando aqui foi por Ele mesmo Nós estamos aqui festejando A alegria que Ele tem nos dado E cremos que esse Jesus voltará Voltará sim Voltará pra buscar a sua igreja Voltará pra buscar eu e você E esse dia está chegando E esse Jesus Ele é o tamanho exato Nesse vazio aí que você sente E você tenta preencher com outra coisa Sabe a solução Perfeita pra aquele problema O nome dEle é Jesus Não é outro Que nós cremos que Ele virá nos buscar Virá buscar uma igreja Mas é preciso que você volte É preciso que você entregue a Ele por completo Não tem coisa melhor Do que é esse Jesus se entregar E nós sabemos Que esse dia está chegando E as suas vozes comigo vamos cantar todos juntos Volta logo Se entrega a Ele logo Não tem coisa melhor E Jesus Esse Jesus A sua história irá mudar Volta logo Se entrega a Ele Deus marcou o encontro com você nessa noite Foi simplesmente pra ver uma quadrilha Aleluia A quadrilha resgate e vida agradece A vida de cada um que está aqui presente Sabemos que Deus lhe trouxe aqui E lhe cercou até que rolasse de amor E até ano que vem E despediu Até ano que vem Se até lá Jesus não voltar Aleluia Se você nasceu de novo Brasil logo de desejo Saiba que vai perceber Que Deus é o que desceu Toda semente plantada Morre pra ter nova vida E tudo que não se lida Com certeza vai pra glória Quem vai levar Quem vai levar Quem vai levar Quem vai levar Eu já procurei a luz Em tudo que é lugar Mas só consegui achar No dia que eu gostei E nunca mais me troquei Por coisa assim Aleluia Glória a Deus Vamos aplaudir mais uma vez Esse negócio cansa Daqui a pouco Daqui a uma hora Mais ou menos Mas não aproveitar de novo Fica à vontade Da festa Da festa Da resgate vida Nós queremos convidar você Para ter uma moda de viola Ela também ao vivo Aqui agora Pois vamos pegar Para o Henrique Amém? Então não vai embora não Fica aí Para você assistir